Quem pretende conduzir embarcações de esporte ou lazer, como lanchas, barcos ou jet-skis, precisa ter uma habilitação específica, chamada de Arraiz Amador. Essa licença só pode ser adquirida através de um curso, onde noções teóricas e práticas são avaliadas. Um curso como este está sendo ofertado pela Escola Náutica de Francisco Beltrão. Para os interessados, as inscrições podem ser feitas até o dia 30 deste mês, sendo que a prova prática para obtenção da carteira de Arraiz Amador ou piloto de moto aquática está marcada para o dia 18 de julho. Ela faz a inscrição dela e aí a partir dessa inscrição a gente então passa a ministrar as aulas teóricas e prática. Como dirigir um veículo também não é muito perigoso, mas exige conhecimento, cautela e muita prudência. Isso antes não existia e nós aqui estamos então ministrando as aulas teóricas, que inclusive começarão na sexta-feira, no dia 21. Teremos uma aula com um instrutor qualificado, devidamente cadastrado junto à Marinha e com um conhecimento bastante grande na área, que já ministrou aulas para nós aqui no passado, onde a gente promoveu também um curso de modalidade diferente, mas sabe-se do conhecimento dele e na terça-feira também mais uma aula. Aí esse pessoal estarão teoricamente qualificado para fazer então a aula prática lá no lago, onde a gente fornece, disponibiliza de toda a infraestrutura, toda a logística, para que esse candidato vá até lá e faça essas aulas através dos instrutores para adquirir um conhecimento mais amplo. E aí E aí E aí E aí